Agora, vem aí, um grupo do Sul que tá fazendo a cabeça do Brasil com muito sucesso Nenhum de Nós! Olha as feras aí! Brincadeira, Nossa Senhora! Primeiro lugar na lanchonete, bisnaga de ketchup. Esse é o Sadie. Sadie, há quanto tempo existe o Nenhum de Nós? Nenhum de Nós existe há três anos, oficialmente. O que você fazia antes de tocar? Estudava engenharia química. Mais um de engenheiro, e você? Engenharia civil. O senhor Carlos? Não, eu sou o Teddy. Teddy, então você é o Carlos. Ora, puta apresentadora inteligente. O que você fazia, Carlos, antes? Fazia arquitetura. Você começaram com dois sucessos, assim, é? Não, a gente lançou o primeiro disco e demorou pra estourar a primeira música, que é a Camila. E depois que estourou a Camila, aí tudo bem. Estourou a Camila, a gente estourou o Astronauta de Mármore, que veio depois. É que a Camila é uma música que pertence ao disco que foi lançado em 87, mas ele levou um ano pra estourar. Daí é que, quando ela já estava no áudio, o nosso outro disco já estava pronto. Aí deu esse... Esse é um grupo do tempo que estourar a bolsa era coisa de mulher grávida, né? Vamos lá, então. Nenhum de nós. Tá funcionando, a sopra aí. Olha lá. Vamos nessa. Duas horas, Domingão. Você que pegou o macarrão, saia dançando. Grupo da Sete chegando. Vamos lá. Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. As vezes é só ele que vai embora, que vai embora, que vai embora, que vai embora. Tudo pede suas mãos, mas o ódio cega e você não percebe, mas o ódio cega. Eu tenho medo até do seu lugar, mas o ódio cega e você não percebe, mas o ódio cega. Nessa hora eu não tenho o que falar, eu falo duas e dois. Da vergonha do espelho naquelas marcas, naquelas marcas. É o rock aeróbico do sul. Só havia a luz em sono, aqueles olhos, olhos em sono. Os olhos que passavam um dia, a minha vizinha, a minha vizinha. Camila, camila, camila. 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 Eu tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam, era assim que eu via tudo acontecer Camila, oh, Camila, oh, Camila Camila, oh, Camila 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 Ao vivo Nenhum de nós Camila 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 Camila